Telepuração 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 O rei Irmão Rúber Telepuração Bom dia e bom dia em nosso programa Bom dia e corçao Eu estou vendo uma conversação sumamente interessante Não sei como convidado Sra. Susana Camelia Reimer Sra. Camelia Reimer Resultar Laganos Visa triunfador De uma campanha de tempo cortico Depois que ela toma a challenge De uma temporada mais corta Posterior a sua saída De Partido Nacional do Pueblo E de maneira nostruzada acaba Organização de uma lista de tempo corto E ela sai com um assento O qual também Dona ele a oportunidade de 30 De uma fase de conversação que está tomando lugar Bom dia, nós quer conversar Com a gente aqui para evaluar Previo na eleição E seu posicionamento Agora aqui Com o governo novo Está em uma fase De discussão De conversação Para chegar Já a chegar Na repartição de carteira De uma maneira nosa mira De uma diferente publicação E agora nós temos oportunidade De conversar com a senhora Susana Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Um prazer Primeiramente Senhora Camelia E a visão De uma visão Da senhora De tudo o que é suceder E o processo de eleição Mas A que nós vamos Primeiramente E o processo de eleição Com a ele Bom Nós começamos Com a parte Para mim Agora Com a Desolver O parlamento Com o direito E o governo O qual Como é que É Torei De compreender Nós temos Um trias Política E um balanço De poder Então Com o governo Porque é de mandar A castor De parlamento Parlamento Por um governo Por um ano Parlamento Cás Havia interrom Discussão Se é possível Se ou não A conduzir Hasta Que o governo Interim A cinta Ela pretende Para a eleição E se Naturalmente O gobernador Não pode Afirma O decreto Nacional E Como é Contra De nós Arreglo De Estado E o Rebarranha Que nós Há uma medida General De reino Que Em Cambio Com 60 E Largo Que Simplesmente Nós Organizamos Eleccionam E Aqui O governo De reino Está Responsável Para ser E Instrumento Está E O órgão Governador Que Tine Um Pete De Nos País Um Pete De Reino E A base De De Reino A pedido Destrução De De Desição De Governo Interino Cobiano Sota Pisaz Anto E O Rei A Mesela Destruir E Decisões E a Bia Medida General Governador Asoro Junto Com E Team De Conselho Supremo Electoral E Voluntário E Servidor Público De Granje Post Atraja Com A Elecção E Por Certo E Elecção Tranquil Manera Mesetá Cantidade De Informação Que Tine Que O O Landa Estava Mandando Militar Na Boa Que Tine Planes Que Descobrir Para Desestabilizar O Processo Que Tine Intenção De E Cosa Aqui Bom Há Não Probeça Quando É Notícia Real Ofta Fake News Pero Me Ten Segura Indudablemente Como Governador De Cospeche De Reino De Mes Gobernador Lo Mesetá Tine Palabras Sonam Que Cota Sos Desibir Disturbio E Nota Per Semi Ilógico Mesetá Tine An Polícia Por Me Instante Porta Com Mira Dambar I Bave Cassei E Por Último Instancia Con Númen Despera Leme Seta Batatini Toc Pending Cosimester Posse Uso Hasta De Força De Defensa Graças A Dios Nada Dese A Resultar Necessário Me Despera Que Tudo Que A Sos De En Conexión Com Elexión Prome Elexión Durante E Desper Elexión Da 13 Tranquilidade Con Nos Turta Desea Sin embargo Conducta De Pueblo De Asistir Masivamente Na Urna De Elexión Escojo Nancun Pueblo Así Cada Que Na Su Preferencia Trece Un Escenario Con Nos Turta Celebrar Como Democracia Toc Nos Mira Noticias En Semper Cota Busca Manera De Trece Quizás Un Mensaje Cree Bomboche Manera Anta Visa E Entre Otro Unge Cosa Como Atende Está Durante De Repartición De Cartera Cu Senhora Camelia Römer Vai Nó Otro Ministerio E No Quizás Esun Que Senhora Camelia Estaba De Manejar Prome Co Elección En Verdad Quizás Para O Pijende Pora Pensa Que Una Vez Que Senhora Camelia Römer Ajaña Un Asiento Y Lo Forma Parte De Un Constelación Novo Lo Ocupa E Es Un Ministerio Que E Meta Para Nostra E Claridad A Vín Algún Mal Contento Surgí Algo Que Quizás Conformidad Y E Ahora Que Forma Un Goviario Novo Turo Portofolio De Riva Mesa Que Mente Carteira De Riva Mesa Ahora Dos Cos Podemos Que Turo Partido Igual Se Partido Granja Partido Chiquito Turo Partido Igual Pero Podemos Dos Elementos Que Turo Partido De Mas Asiento Se Turo Realidad Dos Realidad Turo Partido Igual Turo Partido De Mas Asiento Nos Prómed Deseo Y Nosa Campaña Con Nosa Bice Y Nosa Trecena Mesa Taba De Ensehanza Ahora Lógicamente Partido Partido Primeiro Ministro E Carteira De Asunto General Deseo Deseo Realidad Político Nos En Todo Caso Hace Dificultad Ribad Gemi Tero Partido Man Tampoco No Hace Nenha Clase De Dificultad Ribad C Acaba Ocho Ministérios Tinha Or Pod Dicidi E Ora E Tá Lógico Que Partido Más Grande Con Abisa Que Ensehanza Tres Partido A Opta Para Ensehanza Tá Lógico A Base De Que E Tinha Seis Siento Más Tinha Conos De Un Que Tinha É Preferência Ribad Carteira Anto Assin A Sosso De Tá Lógico També Com Partido Man De Un Preferência É Cartido De É Cartera De S.O.A. Cota É Cartera Conos Pedina De Dos Logar Se Bora Parado Dos Cartera Nang Cota Maraco E Ser Humano C Rende Ensehanza També Posso Te Condicionan De Hende E E Acaba Sobre Seis Ministerio Agora Ainda Tinha Situação De Seis Asientos Ou Quatro Asientos Nós De Tres Escojo Tava Da VVRP Que Manda Nos Prome Escojo Nen Dos Escojo Nos De Tres Escojo Agora Bo Bisa Natural É Importante Para Clarificais Si Bo Bisa Natural Também De Tres Escojo Pero Ainda Diferência De Voto E E E Parcuman Tordos Tava Que Hain É Ministerio De VVRP E Nota Estranho Sobre Met Un Proyecto Preparado Para Firm Para 800 Kais Public Private Partnership Torenda Mira Quanto Kais A Or Traha Met Tres Mil Kais Kais Minda Con Nos A Pide Financiering Pide Nost Bez Com Menesse De Financi Solicione Atracas Social Tore Partido Mira De repente Atabou Pohasi Algo Social Bo Atracas Político No Obstante Tesei Me Tengo Vista Certo Elegancia Senhor Renat Junto Con Senhora Zita Leito Nang A De Conversación Nang PEN Nang Aduna É Oportunidad Para Escojo E Nos Escoge Para É Cartera Salubridad Naturaleza E Medio Ambiente De Con Passo Anke Con Nos Próximo Preferencia Basar E Resultado De Voto É Un Cartera També Cota Seca Seca De Hende Para Sobre Hende Su Salud Está Sumamente Importante É Importante Hende Sin Salud Probeco Busca Tampou Salud Que Nang Tien Reto Nang Dame Mas Chagrani O Pien Dice Pero Dung Cartera Yendo Le Cabeza Pero É Casi De Con Hende De Mira Cos Por E Sabe Glace De Mitar Bashi Sabe Glace De Mitar Yen Am De Tipo De Mira Mitar Yen Dos Kiko Am De Mira Mita Mira Hospital Come Sa Bom Bongo Tien Problema Com Financiamento Sa Bom Bongo Tien Problema Com Contratista Nang Tien Caso Nang De En Corte Mis Sago Tien Discusión Entre Sona E Usona E Gobierno Quem Tabai RQT Mis Sa Cota Um Problema E Tá Pero Mita Mire Como Challenge Como Sabe Solucione Tiene Problema Nang Rondo Dice Hosh Mes Dime Sinta Cunan Tende Nang Pero Nos Toursaco Recientemente Por Ejemplo Tien Aspecto Di Operación Que Nang Pura Tuma Lugar Pa Falta Di Sen Ora Bom Mes Visita Como Televidente Abo Amif Visita Se Mira Con Edacta Lack Agua Terriba Suela Con Lugar Nota Den Estado Con Nostra Dese Ya Nostra Mira Lista De Espera Largo Visita Nada Novo Com Ita Papia Se Com Ita Urgente De Reconocer Lo Qual Ita Papiando Nos Tien Sobre Peso Mi Mes Mi Que Menta Tede Mita Pusta Tres Para Mi Mes Pero Sobre Peso E Conducina Maleza Nang Manera Diabetes Presión Alto Correster Rol Correster Son Ok Que Con Mira Mi Delante Un Programa De Información Para Nos Pueblo E Un Programa De Ban Move Un To Move So Salud Ban De Barrio Nang Con Un Programa As In No Solamente Un Bus De Gente Pero Mira Mi Delante Cabe Un Bus De Gente Por E Recto Recto Coutinho Ami Tami Real Netamente Como Un Cos Botín Con Ban Junto Ban Con E Pueblo Un Cos Ambe Just Pensando Asine Amira Mi Delante Taba Tum Cos Prome Asunto De Salud Bredata Breda Mesa Comitaba De Papia Con Algum De Mi Amigo Nami Diz Sana Ambe Diga Na Wack Si Nos Poh Hase Un Research Ant Wack Kiko Tum Paquete De Comina Saludable Na Corsau Pero Pagable Por So Que Hora Ami Vai Super Market Taba De Mi Mente Pero Taba Taba Si Viva Taba Masha Masha Carro Para Comprar Verdura Como Cos Taba Queda Salud O Con Sempre Taba Taba Difícil Taba Pensionado Taba Salário Mínimo Então Sempre Taba 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 Mas Taba Possible Pide Algum Hende Cuta Dominar Esencia De Combustivo Alimento Para Nang Traja A base De Kiko Hende Mester Un Paquete Tóx Pagable E Pensa Me Pide O Meneza De Economía Si Tinha Algo Que É Por Hinka Tinha Paquete Básico Que Mén Mira Sina Tanta Posibilidade Nos Tursa Cu Eigle Que Inter Salubridad Vamos Reformar Cada Doctor Que Pede Cada Verpleger Que Pede Pede Hende Cota Corre Ambulance Hende Nanti Sindicato Seguro Nang Hende Nanti Hospital Torta Bisambo Tende Mese Bia Un Reforma De Nó Sistema De Salubridad Correcto Dus Kiko Bating Gwase Bating Gwase Nang Bang Tene Mene Mase Di Amabira Ministra Di VVRP Como Binsa Por E E Sunt 10.000 Terrenos Cortar Nos Nen Tava Tassato Dus Mesmo Manera Com Trar Inclusión Invitar Grupo De Medio Ambiente Culturar Crian Pappiado Den VVRP Den Manejo De Agua Buscar Agricultor Crian O Humanas De Salud Boc Medio Ambiente Crian Boc Crian Agricultura Crian Boc Crian Pesca Crian Dibes Crian Crian E Gila Duna Oportunidad De Crear Trabal Novo De Forma Nang Más Moderno Torta Caibou De Emeneza De Salud Naturaleza E Medio Ambiente Que Mén Mita Mira Assim Tanto Cos Como Banda De Reto Nang Grandi Por Dil Cuné Tien Hopi Cos Como Pase Hopi Lega Nans Pueblo Cota Subi Nans Calidade De Vida Anto Esse M Que Bueno Tinduda Que Noss A Vinta Expresar Durante Dio Último Programa En Conexión Cucu Elección E Lo Que Sampere Noss Avisa Cucu Noss Pensa Cua Buen Día Den E Posicionan Ministerial Noss Tien Mester De Gerencia Geren Tien Tien Porn En Verdad Planifica E Acciona Para Por Tre E Cambio De Lo Que Noss Tien Mester Lamentablemente No Se Queda Hopi Viaja Figura De Político Carismático De Barrio Lo Cual Tame Tare Pero Hopi Viaja Introducción De Estimulación Nos Tien Un Cultura Gastronómico Suamente Dulce Pero Suamente Alto Bola No Siamo Alto De Caloria Pero Lamentablemente De En Maioría De Restaurante Pote Pide Verdura Tantiki Cross La Botana Pide Con Con Com Chiquito Gis Pabisa Pote Verdura De Et Tajo Pero No Costum Incluso Gende Otro Habito Pote Pote Pide Verdura Caliente Por E Tien Convencernos Que Mester Introduce Cambio E Ya Nos Atende Que Sobrepeso Incluso Nos Tenden Nuestro Programa Pabe De Salud Si Van Pasar Que Demencia Tien Conexión Que Sobrepeso Infinidad De Reaccion Que Vía 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 Que Tien Un Relación Directo O Indirecto Que Sobrepeso Pero Nos Que Sigue Que Mester Sistema Pero Quizás També Si Nos Tien Opción Que Cambia De Alguna Manera Que En Conexión Con Sector Privat Sector De Hore Cá Que Por Vim També Cambio Que Tien Oferta Más Amplio Para Nuestra Comunidad Por Tien Acceso Que Si Bo Que Come Riba Caia Toco Pone Algo Saludable Si Me Te Quere Que Si Para Sobre De Humana Me Se Segur Que Segura No Solamente Están Que Gober De Manejar Pero Están Privá Tien Interés Para Nos Comer Más Salud Para Sobre Gasto Tabá Que Mén Puramente Basar Iba Ganás Cába Me Quere Que Bo Ta Haya Nam Pa Coopera Coop Nos Por Financiar Programma De Conscientización Para Están De Hora Cá També Me Te Quere Que Si Está Possible Si Bo Por Duna E Alternativa Nam Bo Por Yuda Hende Pensa Nam També Lo Que Introduce E Foral Passobre De Pueblo Hora E Mes E Pregunta Tabá Sali Passobre Probablemente Bo Ta Corra Antes Nulana Dame Tá Masha Difícil Para Bo Hay Un Comida Vegetariana Ahora Que Tu Tira Su Menú Comida Nam Vegetariana Corso Dora Comita Come Vegetariana Misa Antes Sabe Bonta Bota Casi A Nada Cus Intun Salada Com Arroz Bashi Pabong Gera Simba I Come Fogo Bomi Guna Ahora Que Mai Ristorante Algum Comida Vegetariana Of Si Noting Nante Ya Me Cocchi Pabo E Tra Algo Pabo Anto Mi Te Quere Cus I Come Mas Lopo Mira Cú E Cambio De E Hore Cá Meste Bim Poso Sino Se Nogos Te Vaya Atrás Que Men Mita Quere Meste Po Hacier De Combinación E E E Necesario Pus Obra Nos Mester Vira Mas Salud E Nota Guac Un Hende Por Haya Cuido Natural Una Vez Que Tá Malo Pero Paso Mes Paso Calidad De Vida De Duche Sib Nota Mano Si Hora Camelia Remer Laganos Vaya Contigo Neparte Médico A Lo Largo De Tiempo Nos A Vinta Can Arriba Un Trayecto De Especialista Nen Doctor Nandikaz Nos Amira Habe Casualmente Un Publicación De Associación De Doctor Nandikaz Con Nanta Klapa Un Post De Cuido Lamentablemente Tinha Tendencia De Generalizar E Quizás E Se Nanta Reclama Pero O Vaya Ahora Bota Lanzo Un Expresión Nanta Dice No Español Pagan Justos Por Pecadores Pero Lamentablemente Tinha Cierto A Mi Mesa Llega De Pasar De Experiencia Nandikaz Pasado Un Doctor De Momento Que No Tinha Ora Nandik De Traball Normal E Tinha Difícil E Sempre Doctor Tinha Uma Emergencia Afortunadamente Tinha Un Doctor De Casa Nabo Que Problema Nan Anto Parte De Especialista Nan També Tinha Doló De Cabeza De Cierto Sentido Pero Cosa Que Tinha An Largo Noss Onda Papeando Dian Pasar Nid Diz 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 Pero Lamentablemente Nó Tinha Acción En Concreto Que Seis Luna Anto E Nota Nada Fácil Pero Mita Quere Que Por Algún Solución Independientemente Que Quizás Mese Tinha Cambio De Lei Adaptación De Lei De Algún Caso Pero Que Sio Rata Pensa Que Por Así De Un Termino De Acuerdo Prudente Con Lo Que Portuma Por Vem Un Cambio Real Há Mita Quere Com Mestre Cambio Enta Eta Que Men Conjuntamente Turo Actor Junto Com Ministro Que Ministério Mestre Comprende Que O Nos Por Pabria Machop Cos Pero Equidom Cos Calidad Mestre Bira Mio Lista Nande Espera Mestre Bira Mas Tempo Más Cortico Programa Nande Prevención Mestre Queda Introduzir Más Fuerte Anto Fede Punto De Vista Ei Mita Bais Sinta Couture And Pou Me Duna Oportunidade Com Para Atender E Costa Sobre Un Lista De Espera Mene Nos Conoce A Mora Que A Mita In Acceptable Gewoon Nos Entit Node E Discuti Ribadje Un Genet Malo Tabisele Que Poha Especialista Aki Ocho Luna Den Awe Aki Ocho Luna Couture Respect Correcto Tese Mite Divisa Couture Aspeto Tore And E Hende Por Falle C Que Mene Pa Ame E Seita Segur Segur Onde Costan Com Prioridade Alto Mique Solucional O Mique Tende Prome Que Nã Mesta Mira Como Solucion Poha Quisaz Esse Sector Nã Apenso Solucion Nã Pero Ninh And Atender A Solucion Que Nã Mesa Pensa Ame Apenso Solucion De Mica Dabez Pero Mide Mique Tende Prome Sobre Esa Solucion Que Mite Tinta Basta Drástico Pero Quizaz Taba Tinha Outra Solucion Aplicável Con Lopura Raci Quizaz Más Lie Más Mio Duz Mique Tende Si Pero É Ponto De Lista De Espera Ei E Nã Porque De Sina E Nivel De Cuido Dã Hospital Mis Saco Es Dóctor Nã Sine Nambéas Mis Saco Doctor Nã Sine Nambéas Pero Nantá Meta Bisamo Unta Un Cos Cú Tá Mita Bimbisa Nã Mes Aora Kiko Nang Atende Cu Mitabai Bira Menesta De Salud Masha Hopi Yamada Mita Hay Dijende Que Papi Kumi Riba E Tipo De Cos Nã Aqui Anto Mita Bisa Nos Junto Mita Gusta E Modal De Inclusión Masha Hopi Mas Y Nave Ver Pita Ambe Menta Conocí Mamba Ibarrio Nang Bisa Ate Plan Que Plente Anto Ibarrio Mesa Si Pero Nos Que Kiko Nos Que Cambia Tal Cos Anto Má Adapta Mes Un Cos Mi Que As Salud Mino Que Corre Delante Mi Que Sinta Que Nang Bisa Nahu Haca Amita Representa Pueblo Ministra Mita E E Dijimita Es Sakinan Nos Dolonan Como Mesta Sugerir Para Solucionar Anto Tengo Comprender Señor Gruber Que Si Abo Mi Puntra Solucion Pongos La Conocí De Cámara Anto Tien Solucion Amita Bien Con Otra Solucion Para Sobre Pueblo De Pirawak Ami Para Solucionar Et Tipico Anto Amita Quiere Con Antur Solucion Abel Basta Que Tien Voluntad E Cunhende Tá Abri Para Diálogo Senhor Ano Cúmpli Con Permiso De Nos Invitados Senhora Camila Reimer Con Anuncio Dias Nango Tá Si Nos Programa Posible E Diz No Se Continúa Con Más De Nos Programa Boa Noche Corsau Diz No Corsau Bom Norte Corsau Bom Norte Corsau Suzuki Vitara Grab Your Field Carida International University Con Más De 15 Añ De Experiencia Formando Y Capacitando Profesionales Te Invita A 13 De Mayo De Diez De La Mañana A Doce Del Mediodía A Un Día De Información Acerca De Las Carreras Apertura para este período 2017-2018. O futuro profissional e acadêmico é nossa prioridade. Te esperamos. Para mais informações, pode chamar ao 463-6192. A Corsau é um ambiente e sabor autêntico de coxina italiano tem um nome. Fabianos, um restaurante único e econômico com serviço e qualidade premium. Fabianos tem uma seleção de pastas combinada com o plato na suculenta de carne, piscada e comida de la mão e diferentes creações de nosso chef e uma carta de viña opi variável. Fabianos, arte culinário de Itália de Inzambil. Deseo de uma turma para viver a saúde e para o tempo tempo. Sin embargo, a vida tem viajado não pode ajudar e o senhor está decidindo outro. A Agencia Funerária do Senhorial dá uma organização de mais de 30 anos de experiência na Corsau, donando um serviço digno e solemne. E o mais importante, com o profissionalismo e responsabilidade. A Agencia Funerária do Senhorial. A que nós fazemos o que fazemos em um bom dolor, não pode fazer. Com o profissionalismo e respeito. A gente continua com mais do nosso programa Boa noite, Corsau. Há em nome de Autocity, dentro do coração dessa linha, é o meu choice, é o meu deal, é o meu auto. Em nome de Centro Supermarket, para que o Gomes e Salud, um universo de escolha. E lugar que também dá em relação de frescura, preço e qualidade. Então, por favor, nós produtores de Centro-America, de Sur-America, de Holanda, de Merca, para que você escolhe de sua conveniência, há na Centro Piscadera e Centro Mahal. A nome também de Fabiano's, o restaurante de Zambil, é um lugar ideal para saborear o plato e a cozinha italiano, um ambiente great, para que você tenha uma reserva para uma reunião personal, para uma festa privada, para que você tenha uma privacidade necessária e um serviço extraordinário para que você tenha um bom momento também para que você tenha um bom momento de Zambil. Zambil tem um tremendo fashion show que eu vou te convidar para presenciar o desfile, como vai ter para muita gente grande para ter família de um ambiente great e com a oportunidade para que você tenha uma preferência para o futuro e para o curso que você tenha participado em um fashion show aqui, porque eu tenho a minha disposição para você vestir elegante, bonita, e a minha irmã é um prazer de Zambil. Passou já viernes, setor de anoche, também tem um bom momento para o chão de Zambil. E acorda que, hoje em dia, para nós, papias, de um momento final, não está um tabu mais, por tanto, está importante para que você tenha um assunto para que você tenha um bom reglá, para que você tenha um bom para que você tenha um bom e a minha família que você tenha um bom de um momento que, talvez, de uma maneira inesperada, chega um bom e o momento final. E tem um bom que você tenha um bom agência funerária do Senhor, que há mais de 30 anos donando serviço para a nossa comunidade com profissionalismo e respeito. Está convidado para passar para que você tenha uma possibilidade para que você tenha um assunto um bom reglá, para um momento inesperado, se depois chega, você tenha um bom planificação assim e outras capas também para a minha família e que recorre na última hora para que você tenha um bom e que você tenha um bom parte do processo de vida. Agencia Funerária é o Senhor Real. Nós estamos conversando com os convidados já, a senhora Susy Camelia Rémer. Tive uma quantidade de coisas que você tenha um bom para que você tenha, mas o tempo está muito cortado. Primeiro que nós seguimos com a parte principal de, tra pouco, a senhora Camelia Rémer está bem assumindo pronto. Com a introdução, nossa papia, de maneira como você não tem a deliberação para chegar na repartição de carteira. Mas, por exemplo, a senhora Mesa mencionou, tem alguma coisa que está dependendo de interrelação com outro ministério, não tem coisa que está dependendo da disponibilidade para permitir para isso. Mas, se está no programa de ajeira com o senhor Rougenat, que chegou a fazer entrevista com a minha, para mim, para dar um exemplo simples, eu só mencionei, mas há uma entrevista com um ex-ministro tocante de assunto de Palma, que tem que botar no vecindário que diz o Presidente, e ele disse, já, eu não vou contestar para o IBCE, mas isso está dependendo de minha colega, que está responsável para o movimento de Matanã, nos aplanta, mas está outro colega, mas agora, nossa visa, nossa consideração que o governo tem uma atitude colegial, uma atitude de união, e se a mim, aplanta, Matanã, Matanã, não somente está morrendo, mas não está virando um problema para a comunidade, mas está querendo com a minha, com a minha colega, para nós chegarmos a uma solução, mas eu não tenho nada, de ver que foi, para se aceitar de outro ministro, mas o governo tem, então, coisas assim, assim, é simples, tem que criar obstáculos que o IBCE, eu posso compreender que se está formando parte de constelación que tem no momento aí, mas, eu estou vendo o futuro, e vendo que o turco me servira de outro sistema, na corção, que nós podemos trabalhar com o outro, que tem cooperação interministerial, e visão para funcionar de forma aí, especialmente, mirando que, por exemplo, no caso da senhora Camelia, ela haga diferentes projetos, que vão encaminar? Sim, é disponibilidade, tem, me está, porque é que eu matei, verdade? Tem que ter uma discussão, a mãe, que é que o meu colega, tem de pisar, porque é o meu intercorsão, mei, 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 é ridículo que matanam, bota plantanam, é que costa placa, então, despeis, não tem que ter parado, quando eu plantar, eu vi a como um parte, de, eigelic, que é um imóvel, um imóvel rário, de caia, e um imóvel land de caia, então, eigelic, que é coisa, é um, é um inclaridade, certo, que eu mei, de lei, tam, agora, não se vira, de território insular, não se vira, país, você tem lei na de país, lei na de território insular, então, e não a queda, que é da costa, abri, sem embargo, mei, pensamos com o cubo, e, mei, tem que ver com o colega, Jean Rugnat, que é um momento bom, mei, que é, e também, sobre, já e sei, sobre, eigelic, nós, um para, mais muito, ríba, quem tem quase, kico, mei, damos um exemplo, por exemplo, o desenvolvimento de Maripampu, que estava, para, o tempo, quieto, sobre, tating eixos, na real, com o coral, com lei, etc., e, depois, com Jean Rugnat, a Bira Ministra, nós, a papia, me expliquei, onde o problema, não dá, que, como, te quer, conosco, para a solução, é, lá, que, lá, pense, mas, ali, nós, toma decisão, que, para, ejecutar, e, por uma fase, sendo, que, um projeto, que, tem, aninha, de, aninha, fome, te, acorde, noventa e cinco, nem, pegar, então, esse, está, fácil, ora, que, o ministro, não, está, o, ok, Kiko, a me, pode, Kiko, a me, pode, para, solucionar, o problema, então, a lei, não, está, clopando, o caminho, não, isso, tem, problema, então, o ministro, diz, já, a lei, está, 3M, até, aqui, a me, por exemplo, momento, entrada, de, punda, que, Kostae, como, VVRP, op um, a ge, mesmo, a me, a, a McConaute, o contrato, mó, a ma, te, então, aen, a, m, a, 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 Mas, agora, a gente tem que fazer uma vvrp ainda, mas tem que fazer um encargo para o DOE, se você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Basta uma discussão. Se o outro ministério não tem, ou tem rabia, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. A boca é muito bonita, mas nós temos que fazer isso. Então, realmente, agora, nós temos que fazer uma boa evolução da estrutura do governo, e não funcionar bem, nem para o mandatário, nem para o trabalhador, que está fazendo trabalho. Então, agora, depois de 5 anos, em 2017, até 30 anos, nós podemos revisar as coisas que nós temos que fazer, mas, por exemplo, a palavra, entre os três partidos, que não está identificada em uma área, o projeto, o programa, como eu chamar, como eu disse, por exemplo, nós temos um barrio. O ministro do FVRP, o tesouro do barrio da Neche, o ministro da Justiça, o tesouro e Seguridade, o tesouro, por exemplo, para o movimento do barrio, como o salão, é tipo de coisa, de um assunto social. Então, aqui, é um barrio que ganha a sua parte social, portando um ensaiança, então, se tem um programa em nível de ciência, e também, por lágrimas, então, é para ir para o barrio, que é um banco, que é um projeto, é um projeto, agora que nós temos, vamos profundizar, com a nossa capacidade, concretamente, que é um projeto, então, é um projeto, que é um projeto, que é um projeto de praia, que é um projeto de economia, de saúde, que é um projeto de saúde, e um tema, conjuntamente, para o porça, que é um projeto de saúde. Interessante. Isso é humanizar, a nossa comunidade. Correto. Em primeiro lugar, todas as discussões, de roupa e tempo, porque nós temos que distanciar, do outro. Nós queremos começar bem a atividade, com a comunidade, para nos tocar mais freqüentemente, para nos colocar, todas as divisões com o tempo. Não é fácil, mas vamos começar de uma maneira. mas também, senhora Larmoni, com a ministra da SOA, com a AMI, sempre, nos referindo a outros, que nos pode atrair, a gente de 34K social, depois de 26 anos, para nos atrair juntos. Um projeto, de maneira Maripampum, um projeto, de maneira, de uma maneira, de uma maneira de salubridade, uma maneira de Victorina, uma maneira de ruga, com a minha pessoa, junto com o projeto, que tem por Cana. Nós temos um grupo de trabalho junto, três ministras, com uma decisão, um grupo que atrair, a trobe três ministras, com um projeto, que é um projeto, com a economia, que é um projeto, mas o VVRP também, tem mais tempo, para solucionar, todos os problemas, com a erva, etc. Um projeto, de maneira Marriott, que agora, com o ministro Jardim, atrair, tanto, tanto, como a minha, ainda, mais tempo, para pôr, o projeto, é possível. Então, talvez, nós, com a tração, que é um projeto, e a minha, de goberna aqui, mas, nós temos uma boa experiência, com o colega, na Jardim, e na Harmonie, nós, esse sistema de trabalho, nós queremos seguir, com o projeto, nós podemos definir, colaborar juntos, então, a meta final, está para corso, então, a nossa eleição, nossa turma, que nós estamos juntos, aqui. Então, aqui, tem um projeto, que também, pode ser de frente, porque, uma quantidade de coisas, agora, se é junto, me mando um exemplo, de barro, agora, se é junto, vai muito mais longe. Então, tem uma estrutura, não somente, de infraestrutura, mas uma rede, de centro, de barro, um escenário, mais fértil, para desenvolver, qualquer programa, conjunto. Por exemplo, esse aqui, eu vou, a sua vez, provavelmente, eu vou, agora, a mim, o que eu faço uso, de centro, de barro, de saúde, para, tal e tal dia, a gente, do meu departamento, vai, do meu povo, de informação. Então, a mim, a gente pensa, isso não é nada malo, então, nós cooperamos juntos, e com seu barro, a mim com saúde, então, o que está trazendo? Vida de barro, contacto com o povo, melhor saúde para o povo, então, essa é a sua meta, mas é uma coisa com a minha meta. Então, a mim, a gente quer que o governo, que tem, a possibilidade, para, chegar a pouco e cerca, a gente, a gente tem um programa de prioridade. A gente pensa, depois de 100 dias, nos pensa, o povo, ok, nós temos 100 dias, mas nós trajamos, nós temos 100 dias, guaca que guaca, e isso, olha, que, que o povo não pode produzir, para nós, depois, dois dias, três dias, para o povo, com confiança, tem, um governo, sério, até responsabilizar sua mãe, ela, põe prioridade, ela explicar para o povo, que, não é só que o povo, é só que o povo, é só que o povo, é só que o povo. É importante também, senhora Suzy, Camelia, usa exemplo aí para volver a abrir oportunidade conosco no quero na pocinha técnica na moderno tenha disponibilidade de ser mas com esse a agricultura nos atrecer delante de nos conversacionam ora nos tapar com o pueblo também de um acento sumamente pisasse conosco é preciso que babisa maami explica de por exemplo agricultura vertical agricultura a base de ninichinan de clay agricultura base de água com pesca aquapónex tem roupa método moderno e tem com essa agricultura to roupa na minha coroção mas como criou de bestia a base de minha história personal ora mitata viramalho que ela vai a ferreferiria ela lanta um conuco de cooperativa com cinco rende antes da batu rende sempre é de lanta inovativo também sei lá que nós me dá metia tipo carácter e ando que macha roupa em maneira de a ciclo agricultura moderno de médio andam e paguanta a uma maneira fom diferente outra maneira cubo notime ser e candidato de aula de antes e ela bordouro de tira pico chapi no tem mister com e metodo non moderno pode desistirar em um área muito mais que a agricultura e agora que a agricultura de 0.7 por cento de nos totalidade economia da muito pouco se um grande parte ou se queira nos da nos visita se queira 20 por cento de lo que não está importada na verdura nos começar a produzir nos mes de atos e em reemplazar bom import com parte de bom mesmo bota guanta divisas bota cria cupo de trabalho bota demonstrar co opi hende a me conoce o menem tiu estudiante de una ela acaba e no tintra bom ela estudiou e estudiou nan técnico me abisele no ou alguma birra ministra mas primitinam que seja comita den goberno of no den goberno me que trago nan por sombra mita mira assim na tanto oportunidade de manera na moderno bo por por ejemplo que pisca tem circo nanan será e pensamento de economia blau é uma economia blau por tu manera de pensa etá caminda por ejemplo fácil visar e bestia te come e mata e mata e bota dunia e mata mas e bota simpul 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 natural é de pouco mas ciclo natural correcto bo poha se mancha o picos na mes momento eri bota respetar e naturaleza e e medio ambiente desde un cosco me que desarrollada me da un cartera co proiecto nan de agricultura pesca e crio de bestia co un hende co ti interés e po bim e po toma nota dinan e mitin sigur co em menester de economia lo cooperar pa waki incentivo nan econômico poase e menester de finanzas mescós com o menester de veiverpay mita batabai pone terreno nan disponible dos ata un caminda atrobe co quatro menester ser a cabeça hundu bota creia un economia nobo pa e país e bota dunha e país cominda salúmite volvecer a mi círculo comita que érecuta hopi importante para non senha come bom senha move bom senhora suzi é parte de piscamento talgo que a lo largo de tempo nos amita papia tambe de desarrollo de unha industria pesquero pero nos amita que érebi non sanado de piscamento si pero amita que érecu por un tiquimás por un tiquimás mio amita que érecu tem hopi hende cu voluntad e necesidad de traja de un área con nota solamente área de piscar pero tambe rechamento de voto trajamento de voto unha industria que por generar hopi cupo de trampol gozan tin espacio pa incrementar ese si me te quero que ésta sumamente necesario mescos co verdura nos importa máxia hopi cosi lamang que me mete que éreco inanta mesmo se crea unha industria na promesa lugar local cota abastecer nos mes mucho más que ahora aquí ando e tem mancha hopi ventaja bota crea cupo nanditrabo bota mantenebo de visos nang e piscata fresco atrobe no sincubanpa sistema nandipisca moderno pero con nota daia e naturaleza anto e nang tambe e pensamento lagunos de economia blau como taseira e círculo pa bo balanza e tamaxi importante e eta posibul que menosta e o hopi pia lagunos de agricultura pesca e creio de bestia a queda atras e no haia suficiente atención e principalmente no amodernice suficiente ando ese si tonkosco lo micahasi tapese partido innova tifu nacional no sta no sta pensa cada vez riba metodo na novo metodo na moderno eta baita algo sigur sigur kun ustabai pone ati xori baje ya eta algo q conjuntamente oso atrobe no se volve vaina e parte de economía team instituto nan financiero co hacer crea justamente pa sostener proiecto nan pero lamentablemente nosa papel de falta de cuponan de trapo di guopi tiempo y nosa papel de incrementar comimento salud en fin tine infinidad de factor cucu a menosa dicon pero nanta aguanta e tin enan espacio patra nosa menciona dos agricultura copiscamento por ejemplo trio de bestia pero atrobe sempre e palabra cucada via persona nan cutimbo de su encargo e tarea e palabra con nanta comenzada me sabita quere cupor pero por paz basta de voluntad ao sempre parte financiero da un gururl fundamental nospo querer nospo confiar nospo tener tranquilidad a lo menos den e punto na con noso conversar lo vai ten acción concreto senora? Sim, rope concreto pa sobra pa comenzar nospo comprender de mundo con nosa biba noso acorso pa comenzar por dentro de su contexto de su comunidad pero botingo aquí internacional tamé anto botingo realiza co comienda y agua por vaivir a ropiscares o hende pa bo sobrevivino vamos a hacer comienda y agua nosa depende casi completamente ponos comienda de quemen país na externo anto noso es vancia nos hende nan uno planto un poco pa nas mes barra bo gasto de turdía come más salud turta marrano otro de dos nos agricultor nan te rope espacios y agua con tiki nos din la agricultura den el país aquí te rope espacios para crecimiento den forma nan más moderno anto ese nos que van sostene e costa de comitapapio antiki coteloso so mi gusta corre mucho delante mi gusta meti mi pensamento nan cinta co agricultor nan cinta co piscador nan cinta co enan anguta cría bestia mescoco de área de salud me que sinta que stakeholders dan de área de medio ambiente me que sinta que stakeholders dan de área aquí tamé paso muy bien que uno problema nan gumi nota na altura dije dos nan apensa solucionan tamé cu ya cono a llegan a orrea de ningún hende y amar y para siempre den diferente ministerio guma maneja si bo bai e base bota sin amaxa ropicos ropibia e jende caba apensa solucionan anto re abopo guza e solucionan ibo por yuda bingo pensamento nan nobo por ejemplo metien sigur cu un da cutá de nos región tin sistema nan de hace agricultura ropimas moderno con nos dan altura de llena corzó a wo porta es sector si sa pero es sector de un problema cunan por ejemplo no po financiar pa dos trecentes de nambai bimbak e conocimiento eo e nos po organiza for de un departamento mes po pisa ok po de condición co santa trece e conocimiento no se financiar pa dos en de dibo bai tal curso me te visando maná na venezuela o na colombia anto bimbak e conocimiento pa nos po ban implementer de ese sector aquí poca dia mo pago empresa chiquito dos fundos de show empresa chiquis adec adec nanta marcha organiza trajando entre outro co agricultura da ambi anto ahora que comi rai a agricultura bomi ta e momento pa mi bai bac se canan anto sintabes saná ok mozaz pica mi ampliamente provoca mi que pa nos ban profundo ban profundo com mi tomo merdia de bu tempo cais sintabes con mi pa nos pasador de cosa que anto nantin hopi idean nanti hopi contacto que me menti no de bai anto nantin hopi idean nanti hopi anto nantin hopi idean segura segura conan tachere e tamén son cos de mundo médico e mundo de medio ambiente se bo acercar hende abri bo papi ver problema non é possível solucionan bo pone prioridad non junto anto mitin segura conosco por has y hopi da pc no se comisar co water management anto vvvvp pa causalidad despecum man ba na que mande ele salubridad que me taje beco tu gusca dan machi na mi coração me me cerra haripa sobre mi di waki en o con timbia un costabai ora mantende a pro me y di ayyama pero a uota cumnese el a resulta el a bai guarda senhora a bai guarda ame anto tun cosco mi ta en hopi importante como ta maneja agua na corso Então, tem um grupo, tem gente de viver, tem gente de salubridade, gente de agricultura, tem gente que não tem que trazer, que é de comercio, que tem que trazer água, etc. Um grupo assim é muito importante, porque é o curso do Piseco, como se manejava água. Então, é pesca, bestia, agricultura, manejo de água, manejo de oceano, tudo está com o Departamento de Salubridade, Naturaleza e Medio Ambiente. E está com a mí, é um grupo interessante. Bom, senhora Camelia, não se chega na final, mas uma pergunta, como é que será assim por decomensamento? Afortunadamente, não se há assim na questão da parte de salubridade de conversar, mas em todo caso, mesmo que será, se encontra, senhora, com o time do partido com a senhora Susy Alanta, o time que te acompanhava para trear tu recosa, não somente parte gubernamental como tal, mas também que a estrutura do partido também tem um sustento. Sim, a palavra, naturalmente, nós alanta de um dia para o outro, sete semanas acompanha, mas é um resultado eleitoral que nós estamos muito contentos com ele. Agora que nós começamos a acabar, nós se sentamos a acabar, que é um ponto mais importante para nós atender, entre outros, a estruturação de partido, mas com a ideologia, com a organização jurídicamente também, então nós ponemos uma diretiva interna, não é uma equação, porque eu tenho que chegar em uma eleição, mas com o ponto mais importante para trear esse treino de comunicação, amanhã, noite, mês, por certo, nós temos uma atividade, não sei, na Coriwag, que é bem, é bem, é bom, nós estamos trabalhando duro, temos um time de trabalho no processo de formação, um time de trabalho no processo de organizar partido, um time de trabalho na atividade, agora que nós temos um time pensando com nós, e nós vamos nos comunicar mais melhor sobre o que é mais bom, e o que é que nós temos, nós temos um tempo para informar, tanto para informação externa, mas também interna, nós estamos trabalhando, temos uma proposição que menos a gente, que nós temos um tempo que nós nos custa, e é uma maneira placenta, e nós estamos contentos de nós estarmos trabalhando juntos, mas nós temos uma vista, sinceramente, nós estamos estruturando. Claro, nostalgia para o que acontece com o partido nacional. Isso é difícil, logicamente, isso é difícil, mas nós não temos mais, nós queremos, nós temos um tempo muito bom, de que nós vamos continuar, e nós temos que fazer isso, porque eu não me lembro, nós temos que considerar, uma parede que se casar, nós temos que sair, então nós temos que ir, e não nesse momento, e não tem a intenção, tampouco de conversar com as coisas que já não tem volta atrás, Maria Danta Misa. Senhora Camellia, me quero desejar o éxito de gestão nova. Nós esperamos de poder cosechar como país, nós turcos como habitantes de país aqui o resultado de vosso trabalho. Nós esperamos que vos chegamos em verdade em uma comunidade de gerente para traga para benefício de Corsau e que pronto nós vamos começar a me refrutar e a solucionar a quantidade de dolor com a nossa comunidade. Um prazer, danke, para assistir no nosso programa e nos manda, danke, na vossa também, para compartilhar com nós um programa mais. E boa noite, Corsau, um feliz weekend, a outra nossa vierna é chiquito, nós desejamos um feliz fim de semana e já luna, nós se voltar a topar para ver o outro. Boa noite, Corsau, um prazer. Boa noite, Corsau 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 O rei e o irmão Gruber